Amor, o que você está fazendo? Tu assistindo TV, por quê? Bem que você podia vir me ajudar. Desde que começou essa pandemia você só fica sentado nesse sofá. Hoje você que vai fazer a janta. Mas eu não sei cozinhar. Aprenda. Tá bom, mas depois não venha reclamar se ficar ruim. Hoje temos arroz, feijão e ovo frito. Amor, isso aqui está muito salgado, não dá pra comer. Não bota a culpa em mim, eu disse que não sabia cozinhar. Hoje temos arroz, feijão, batata frita, salada, tomate, cuscuz e carne. Nossa amor, você está mesmo melhorando na cozinha. Como assim? Eu sempre cozinhei assim, eu não mudei nada. Amor, a comida que você fez semana passada, eu tive que dar para o cachorro e nem ele quis comer. Essa aqui está claramente melhor. Bom, você que sabe, mas eu ainda acho que está a mesma coisa. Amor, o que é isso? Ora minha querida, isso é nada mais nada menos do que um simples arroz exportado de Paris. Onde cada semente foi verificada e escolhida à mão pelos melhores verificadores de arroz do mundo. E depois de verificado, o arroz foi pulverizado e reavaliado mais uma vez. E isso do lado é uma simples cauda de morvir em tivinismo. Você inventou esse nome? O que? Morvir em tivinismo? Claro que não. Dá uma pesquisada no Google, você vai achar. Onde você está vendo essas novas receitas? Como assim novas receitas? A minha vida toda eu cozinhei desse jeito. Atenção, atenção. O coronavírus acabou. Amor, vou voltar a trabalhar. Ok, hoje eu faço a janta. Nossa amor, o que é isso? Eu sei que eu cozinho ruim, mas parece que você se esforçou ao máximo pra fazer algo pior que eu. Ai ai ai, o que foi que eu fiz amor? Eu sei que eu fiz amor, mas parece que você se esforçou ao máximo pra fazer algo pior que eu fiz amor 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 que eu fiz